You, you, play, me Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca, que incentivo Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga vou safar Tu vai querer jogar Porque sua amiga vou safar Que não amanhã de tudo me escuta Porque sua amiga vou safar Porque sua amiga vou safar Tu vai querer jogar Dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca que incentivou Não vem julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas